Saravata do dia, saravata do mundo, mais um dia aqui na Sapada dos Veadeiros. Hoje eu e a Poli estamos aqui em São Jorge, um município aqui ao lado de Alto Paraíso. E a gente tem visto paisagens lindas e tido relações muito interessantes com a população local. Para quem não sabe, essa é uma região do Cerrado, que é uma vegetação superimportante para o país. É uma vegetação bastante rica, tanto de variedade quanto de pujança. Mas o assunto que nos traz aqui, a relação com o Cerrado tem a ver com a preservação da vida. A gente acabou sabendo dessa história da morte das abelhas, que tinha sido previsto por Albert Einstein lá atrás, que ele dizia que o dia que morreram todas as abelhas, o planeta se sustentaria apenas mais quatro anos. Isso era uma visão apocalíptica dele, mas essa visão se confirma. De dezembro, eu vou ler aqui, eu preciso ler porque são dados que, em três meses, de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores em quatro estados. Rio Grande do Sul, que é a maioria, 400 milhões, depois vem São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. Mas o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver a morte das abelhas com a nossa vida? Tudo. As abelhas são importantes polinizadoras. As abelhas, além de espalhar espécies, elas são polinizadoras. Elas ampliam as plantações de alimento. Mas por que essas abelhas estão morrendo? Foram encontrados agrotóxicos que já foram proibidos há mais de uma década na Europa e nos Estados Unidos, que é a base de neonicotinoides e fipronil, que são altamente tóxicos para os insetos. E quando isso é pulverizado via avião, isso causa um estrago ainda maior, porque amplifica essa área. E o que acontece com isso? Isso não só mata as abelhas, como envenena os alimentos que a gente consome no dia a dia. E, ligando o A com o B, a gente lembra que esse governo acabou de tirar 90% dos investimentos na agricultura familiar, que é a responsável por 75% do alimento que vai à mesa. 75% do alimento que vai à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. E 90% desses investimentos foram retirados, que seria não só de benefícios à terra, como tratores, enfim, para pagar as pessoas. Ou seja, estamos à mercê de grandes multinacionais vendedoras de tóxico para nossos alimentos e para os nossos animais, envenenando as nossas famílias com alimentos de má qualidade e exterminando espécies, né? Porque a abelha, além dela poliniza, quando ela poliniza, ela cria, os pássaros vão se alimentar nessas plantas e os pássaros, enfim, são alimentos para outros animais, enfim, tem toda uma cadeia alimentar. Então, o extermínio de abelhas é uma questão bastante séria, deve ser levada bastante a sério. Não é só o mel que vai nos faltar, vai nos faltar o oxigênio para respirar no dia seguinte. Enfim, é um toque do jogo de damas. A gente está aqui muito em contato com a questão da terra, com a questão dos alimentos, com a questão da sobrevivência, com a questão do remédio que vem da terra. Então, isso nos toca bastante, a gente quis dividir com vocês. E é isso aí, esse é o jogo de damas. Não deixe de assinar o canal, não deixe de nos seguir no Facebook, no YouTube, dar likes, chamar, distribuir para a família, convidar as pessoas para o canal, trazer as pessoas para o canal, partilhar nossos vídeos. E a gente está aqui amanhã, quarta-feira, dia de jogo de damas. Vai ter entrevista, a gente faz uma chamadinha para contar para vocês quem que vai estar aqui com a gente amanhã. Por enquanto, Nhiobi Poliana, aqui de São Jorge, município de Goiás. Saravá! É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.